A paz do Senhor! Boa noite! Voltamos para mais uma meditação com Charles Espúrgio, noite 5 de janeiro. E viu Deus que a luz era boa, Gênesis 1, 4. Essa manhã percebemos a bondade da luz e que o Senhor a separou das trevas. Agora, observe o olhar especial que o Senhor teve para a luz. E viu Deus que a luz era boa. Ele a olhou com complacência e observou com prazer. Viu que era boa. Se o Senhor lhe deu a luz, querido leitor, ele olha para essa luz com interesse peculiar. Não apenas porque é especial para ele por ser a sua obra, mas porque ela é como o próprio Senhor, pois ele é luz. Agradável é ao cristão saber que o olhar de Deus é, portanto, observador terno dessa obra de graça que ele começou. O Senhor nunca perde à vista o tesouro que ele mesmo colocou em nossos vasos terrenos. Às vezes, não podemos ver a luz, mas Deus sempre a vê. E isso é muito melhor do que nós a vermos. É melhor que o juiz veja a minha inocência do que eu achar que a vejo. Para mim, é muito confortável saber que pertenço ao povo de Deus. Mas, independente de eu saber disso ou não, se o Senhor o sabe, ainda estou seguro. Esse é o fundamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Você pode estar se inspirando e gemendo por causa do pecado inato e lamentando por suas trevas. No entanto, o Senhor vê luz em seu coração, porque Ele a colocou ali. E toda a nebulosidade e melancolia da sua alma não pode esconder sua luz de seu gracioso olhar. Você pode estar em profundo desânimo ou mesmo em desespero. Mas, se a sua alma tiver algum anseio por Cristo, e se você estiver buscando descansar em sua obra consumida, Deus vê a luz. Ele não apenas a vê, mas também a preserva em você. Eu, o Senhor, a vigio. Esse pensamento é precioso para aqueles que, após ansiosamente cuidar e guardar a si mesmo, sentem a sua própria impotência para fazê-lo. Dessa maneira, a luz, preservada por sua graça, Ele um dia a desenvolverá em esplendor do meio-dia e na plenitude da glória. A luz interior é o alvorocer do dia eterno. Noite com Charles Pujo. Bom descanso. Amanhã nós voltamos para amanhã de 6 de janeiro com Charles Pujo. Deus te abençoe e deixe essa luz brilhar em você.